hoje que essa menina vai nascer, Dona Andréa já vem aqui, dá essa força e aí Erika, tá assistindo o que? e Erika tá barreada pessoal vamos lá pra maternidade dizendo ela que tem parto normal e aí tem o que a dizer sobre isso? a minha ela não tá assistindo dor nenhuma a minha tá no meu lugar vou levar ela na maternidade agora pra ver como é que o que a médica vai falar que ela tem que fazer e aí eu vou mostrando o vídeo pra vocês ela tá com muita contração, tive que acompanhar ela aqui tô levando ela pra todo lugar e só pode ficar um acompanhante, aí tá eu pra tudo, vou ter que levar ela e vocês vão ver a hora do parto, espero que vocês deixem muito like pra quem tá torcendo, mandando energia positiva não esquece não, antes de deixar o like pessoal, as contrações começaram a piorar, tá bem forte vem devagar calma as contrações aumentou agora bora estamos no quarto agora e ela não tá aguentando mais olha isso vou mostrar o quarto que a gente ficou aqui de internamento, que agora ela tá internada, ela não pode sair daqui nem eu, 24 horas, ela já tomou um banho agora a gente vai fazer um exercício, aqui é o quarto que a gente tá eu quero ver meu bichinho ali aqui aqui e aí 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 Eita, rosa Eita, mentira, mentira Olha o pezão Olha que menina linda Olha que pezão, oh meu Deus Aí nós vamos contar uma quanto o outro ali ainda Se não está chorando É que o beco está ligado Eu tenho que pegar o A briga dessa amiga de trabalho Esse pé vai se transformar em tatuagem Rosa e leite Esse pé, esse pé Eu acho que vai sair feio Vai sair bonito Eu tenho que pegar outro certificado Esse pé vai ser uma tatuagem Olha aí, vai tatuar o pai Olha, sujei ali Deixa eu ver Mas tem que pegar outro Olha aqui Ficou papinho esse dedo Tá dando pra mamar de novo? Aqui, ó Tá mesmo Esse cara não faz esse menino aí Aí, ó Eita, para Vai ter que fazer um cabelo assim O menino Porque é 75 anos É, olha, ela já acabou logo É nada Ela disse que é Ela disse que é Daqui é cinco anos o menino Até Maria Mandou Mas agora é mais rápido Você foi rápido Você foi rápido depois Vem cá Quando eu vim ter na mansão do caminho Tem que vir aqui Procurar elas Procurar Lady e Rosa Lady e Rosa Tá vendo, né? Tá vendo, né? E a Natlau tá aqui, ó É, tá muito estranhando Tá do... E tá ligado aqui, ó O beijo tá ligado E ela tá quietinha, né? Tá bem plena, gente É mole Ah, não Minha menina dela é... Vou usar a calça Olha a calça Parece aquelas calças coloadas pretas, né? Meu Deus do céu Você é cheio de calça Gente, arrasou Eita que vai ser As avó aí Mas que vai ter vinho Ai, vai Mas avó Vai ter a confusão Eita que vai ter vinho Uma das 3 Uma das 3 Eita que vai ter vinho Legenda Adriana Zanotto